O que é a reunião do Conselho Nacional de Saúde? O que é a reunião do Conselho Nacional de Saúde? O que é a reunião do Conselho Nacional de Saúde? E também mencionamos todos os desafios que estão postos aí na questão da gestão do trabalho, a formulação e implementação de um plano de cargos e salários, como uma tarefa urgente para o governo, a questão da não segmentação desse debate para pensar o problema da ausência de profissionais de saúde, particularmente médicos, e apresentar essa alternativa de resolução com a importação de profissionais de outros países, mas que muito mais que isso, o Conselho recomenda que uma política efetiva relacionada a recursos humanos e saúde, que envolva também o plano de cargos e salários para o SUS, seja implementada garantindo acesso a toda a população brasileira, aos profissionais. Também foi mencionada aqui nesse debate a necessidade de retomar o debate sobre serviço civil, já que é considerado pelo Conselho uma questão de justiça, particularmente nas situações que os profissionais são formados com recursos públicos nas universidades públicas. É um debate necessário que se coloca prioritário nesse momento. Nesse tema saiu também um conjunto de recomendações que está sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Também houve uma importante discussão sobre a questão do saneamento básico, que também oportunizou o Conselho ouvir da Fundação Nacional de Saúde todo um conjunto de atividades que vêm sendo implementadas nessa área. Mas, muito importante para o funcionamento eterno do Conselho Nacional de Saúde foi a decisão e a definição dos nomes que conduzirão as comissões assessoras do Conselho Nacional de Saúde, que estavam pendentes de consenso. Nesse particular, a Conep já tem o seu coordenador, será o Jorge, um representante dos usuários, A CIR, a Comissão de Recursos Humanos, passa a ser coordenada pela professora Ivone, que é representante da ABEM, e que foi, por meio de voto, eleita coordenadora dessa comissão. Da mesma forma, o SEBS, e com muita responsabilidade, nós assumimos a coordenação da Comissão de Saúde Suplementar, na intenção de provocar o Conselho a realizar esse debate tão necessário e tão pouco visitado por parte do Conselho, que são as relações positivas e negativas do mercado de planos, dos planos privados, da saúde suplementar com o próprio SUS, analisando os aspectos que auxiliam ou comprometem a consolidação do nosso sistema único de saúde, público, universal e gratuito, nos moldes constitucionais. Obrigado. Obrigado.